Música Alguma dúvida quanto a regras, não pode ser pululada, certo? De cima pra baixo, só lateral, nenhum tipo de pancada na região de ferro de pau, coluna, na cabeça, não pegar nas ruvas, nem na roupa, nem nas grades, ok? Certo? Estejam atentos ao doição, que quando a posição no chão, a árvore que vai mandar subir, no chão tem que estar em movimento até a outra luta, ok? Alguma dúvida? Não? Você pode? Dois. 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 Descende, não, descende, não. Vamos lá, vamos lá. A-T-Ca-na-dere! A-T-Ca-na-dere! Fala o time! Fala o time! Fala o time! A-T-Ca-na-dere! É o quê? T-Ca-no-mão! É o quê? Ok? 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 Bem! Sim, vai anunciar o vencedor da terceira luta, o árbitro Enveres, ou a chave de braço do árbitro Roque, vencedor da luta, Menem! Aqui ficamos em Socorro de Rondônia!